Lindo! Maravilhoso! Eu vou te emocionar dizer isso. E vocês me emocionam muito mais. Você é um poema! Onde está você? Onde está você? Se você chegar fora de horas, na vez de você ficar em defesa, na vez de você ficar em defesa. Onde está você? 3, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3, 2, 3, 2, 1. Onde está você? Eu vou te emocionar agora para você ficar em defesa. Amém. 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 Coeta! 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 Espera aí, mas se você não me parece, eu queria apresentar os músicos. Essa banda espetacular está aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A bateria é o nível de caracas. Um abraço. O que aconteceu com o Pedro? E na produção do estado de local. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Com muita fé, o nosso querido Róquio Machaella. Róquio, não é santeiro, não. Alô, Róquio, meu filho. Alô, Salvador. Alô, Salvador. Alô, Salvador. Amém. 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 Amém.